O que você faz hoje para garantir o seu futuro? Qual a sua contribuição para as próximas gerações? A sustentabilidade deve ser um compromisso de todos. E na Wilson Sons, ela norteia a nossa atuação. Atualmente no Brasil, mais de 70 milhões de toneladas de resíduos sólidos são encaminhadas para aterros e lixões, poluindo o meio ambiente e desperdiçando recursos valiosos. Em 2021, 51% de nossos resíduos sólidos ainda eram encaminhados para aterro sanitário. Mas com o projeto Aterro Zero, este cenário se transformou. Baseados no ODS-12 da ONU, definimos nossa meta inicial. Reduzir em 40% a quantidade de resíduos direcionada para aterro sanitário. Adotamos o coprocessamento e compostagem como solução para reduzir o nosso impacto ambiental. Em menos de um ano, o projeto superou expectativas e conseguimos zerar o envio de resíduos para aterros. Desde seu início até outubro de 2023, mais de 290 toneladas foram encaminhadas para compostagem, coprocessamento ou reciclagem. Mais do que garantir a sustentabilidade em nossas operações, queríamos impactar positivamente as pessoas e torná-las parte do movimento em prol da conservação do nosso ecossistema. Estimulamos a economia circular em nossas operações, comunidades e nos lares dos nossos colaboradores. Através do Soma Vantagens, projeto patrocinado pela Wilson Sons, eles realizam a troca de resíduos recicláveis por benefícios, ao passo que geram renda e mitigam impactos negativos. Localizados na capital da Amazônia Azul, Bahia de Todos os Santos, também compartilhamos o cuidado com os oceanos. Através do projeto Praia Limpa, fomentamos a educação ambiental e o engajamento acerca da preservação do ambiente marinho. Compartilhamento de valor, articulação em rede e o compromisso com o desenvolvimento sustentável é a nossa contribuição para as próximas gerações. Juntos, trabalhamos para transformar realidades e entregar futuros melhores.